Olá, irmãos e irmãs, sábado 21 de novembro, hoje a igreja celebra a memória litúrgica da apresentação de Maria, apresentação de Nossa Senhora no templo, ainda jovenzinha, onde ela faz a consagração de sua vida inteiramente a Deus e ao seu serviço. Uma alegria estarmos juntos para refletirmos, então, a Palavra de Deus nesse dia. E já que hoje é um dia de celebrarmos Nossa Senhora, a sua apresentação no templo, deixa o padre lembrar você que me acompanha pelo YouTube, que aqui dentro do nosso canal do YouTube tem o Terço, Rezado e Meditado, com versículos bíblicos, bem bonito, vale a pena você acompanhar para te ajudar na sua oração diária também. Estamos com a nossa novena de Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa. Tudo isso aqui dentro do nosso canal do YouTube. Você que está chegando pela primeira vez, se inscreve, ativa o sininho para a gente estar sempre junto por aqui. Amanhã, domingo, não sei se você vai ter condições ou não de ir à missa, para aqueles que de fato não têm condições de ir à missa, às oito da manhã e às sete da noite a gente transmite a Santa Missa aqui da nossa paróquia São José de Alto Piquiri, no Paraná. Vamos refletir o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 12, versículos de 46 a 50 e diz assim, Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, nós queremos hoje olhar para a Nossa Senhora dentro desse termo que é da memória litúrgica hoje, a apresentação de Maria no Templo. Essa festa, ela vem da tradição dos católicos do Oriente, sobretudo da liturgia bizantina, né? Que celebra a entrada de Maria Santíssima no Templo de Jerusalém. Ela que se consagra a Deus. Isso não está na Bíblia, mas é uma tradição muito forte, sobretudo do Proto-Evangelho de Tiago, que é um texto que não é canônico, mas que é permeado de muitas verdades. E a Igreja sempre trouxe, sobretudo os católicos mais lá do Oriente, esse dia em que Maria Santíssima, de livre e espontânea vontade, faz um gesto que muitas moças do povo judeu poderiam fazer, se apresentar no Templo para se consagrarem inteiramente a Deus, como assim também na Igreja hoje nós temos a vida religiosa, a pessoa que dispõe a sua vida a ser inteiramente de Deus. Portanto, Maria Santíssima, como aquela que, de algum modo, já é discípulo de Jesus muito antes de ficar grávida dele. E possivelmente por isso que o anjo, ao olhar Maria, vai exclamar, ave cheia de graça, repleta da graça, bendita estou entre as mulheres. Por quê? Porque Maria fez a sua vida uma consagração. Maria Santíssima é a cidade de Sião, a bendita filha de Sião. E a primeira leitura de hoje, Zacarias 2, de 14 a 17, onde Deus diz, Habitarei no meio de ti. E ele habitou no meio de nós, através de Jesus, quando o verbo se faz carne, e habitou aonde? No ventre de Maria. Por quê? Porque Nossa Senhora gerava na fé o Salvador, Deus, desde sempre. Então nós podemos dizer que Maria é como essa cidade de Sião, onde o rei vai habitar, o rei que quis habitar no ventre de Nossa Senhora. E aí, o salmo de hoje, é usado como salmo de hoje, o texto de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 46. A minha alma engrandece o Senhor. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E aí a igreja proclama para nós, então, esse evangelho, que de modo algum está diminuindo Maria ou relativizando Maria como qualquer mulher. Vamos entender aqui. Então, Jesus está falando às multidões, sua mãe chega com a sua parentela, estão do lado de fora, querem falar com ele, e isso parece ser tão justo, nobre, digno e aceitável, que alguém ousa interromper a pregação de Jesus. Quando a gente lê na Bíblia, a gente vê muitas pessoas que tiveram muita dificuldade de conseguir falar com Jesus, chegar perto de Jesus, e ninguém nunca intercedeu em favor disso. Pelo contrário, às vezes até diziam para as pessoas se calarem e ficarem distantes. Mas é a mãe dele? Então, alguém ousa parar e dizer, né? Tua mãe está aí fora, junto com os teus irmãos. Querem falar contigo. E aí a resposta de Jesus, de fato, parece ser deselegante. E se for mal compreendida, infelizmente, como muitos mal a compreendem, a impressão que dá é que Nossa Senhora é rebaixada para o senso comum de qualquer criatura, quando na verdade o que Jesus está querendo fazer é elevar qualquer criatura à altura de Maria. Vamos entender bem. Jesus diz, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, e ser discípulo não é fácil, ser discípulo não é a coisa mais simples do mundo, ser discípulo não é todo mundo que é discípulo coisa nenhuma. Estendendo a mão para os discípulos, ele estava rodeado de uma multidão, mas se dirigiu aos discípulos. Nem todo mundo que está na multidão é discípulo. Nem todo mundo que está na igreja é discípulo. Não é coisa simples. Aí Jesus diz aos discípulos, eis minha mãe, eis meus irmãos, eis a minha nova família. Jesus que rompe com esses laços de sangue e nos ajuda a entender aquilo que a gente experimenta na vida, às vezes pessoas que têm a mesma fé que a gente, ficam mais próximas de nós do que pessoas do nosso próprio sangue, não é assim? Quantas vezes a gente tem um amigo mais chegado, alguém mais chegado por causa da fé, dos pontos de vista, né? Muito mais do que o próprio sangue. Eis minha mãe e meus irmãos, todo aquele que faz a vontade do meu pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pergunto, é simples, é fácil fazer a vontade do pai que está no céu? A gente faz isso assim com o pé nas costas, é isso? Então vamos lá. Jesus rebaixou Maria? Ou Jesus está nos convidando a ficar na altura dela? Porque quem mais do que ela fez a vontade do pai que está no céu? Eis aqui a escrava, a serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. Quem mais ouviu e fez a vontade de Deus do que Nossa Senhora? Ninguém. Portanto, meu querido, desculpa. Pessoas usarem um texto como esse para diminuir Maria de tamanho e dizer que ela é igual a nós, que nós o quê, rapazinho? Vai se converter, criatura? Vai entender as coisas? Pois todo aquele que faz a vontade do pai, portanto, muitos podem fazer a vontade do pai, mas a vontade do pai, e isso não é coisa simples, coisa nenhuma, e aliás, a gente experimenta a nossa vida sem a intercessão de Maria, nós não fazemos a vontade daquele que ela sempre fez a vontade. É isso que a gente vive. Então, todo aquele que faz a vontade do meu pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe, esse é minha família, esse é minha igreja, esse me tem próximo, mesmo íntimo, não é? Mas veja, de modo algum Nossa Senhora ficou pequena aqui, coisa nenhuma. Pelo contrário, é um convite a nós ficarmos maiores e do tamanho daquela que é a ave cheia de graça. E como é que a gente faz isso? Apresentando a nossa vida no templo, apresentando a nossa vida no altar, dedicando a nossa vida a Deus e tendo Jesus como Senhor de tudo que temos e somos, porque foi assim na vida de Nossa Senhora. Foi assim que ela desejou viver muito antes e sem imaginar que um dia iria receber a visita de um anjo. Adolescentezinha, ela quis ser totalmente do Senhor. E esse convite é para você e para mim. E se assim for na nossa vida, nós também poderemos cantar com a nossa vida, quando olharmos para nós mesmos, o Senhor fez por mim maravilhas, santo é o seu nome. E tem maravilha maior do que deixar Deus nos fazer ser seus discípulos, do que ser discípulo de Cristo? Essa é a maravilha maior. E seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam, chega no hoje da nossa vida, chegou até nós. Portanto, hoje, irmãos e irmãs, façamos a vontade do Pai que está no céu. Para encontrar essa vontade, é preciso ouvir o Evangelho todos os dias. E se nós estamos aquém e muito menores do que um discípulo, que é aquele que faz a vontade do Pai, peçamos a intercessão daquela que foi e é a perfeita discípula, a Virgem Maria. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.